Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me, os meus santos, aquele que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e as minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo, e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe um engano. Assentas-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu. Mas eu te repreenderei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor, me glorificará. E aqueles que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus.